Bom dia então a todos, vamos dar início a esta nossa reunião, hoje aperta à comunicação oficial e à população em geral, e no período tanto de gestão, hoje em dia, não sei se os vereadores querem colocar alguma questão. Eu gostava só de oferecer aqui um comentário acerca do período pré-eleitoral que se começa a desenhar, eu tive o cuidado de dar os parabéns aqui há uns dias ao Giro Paulo por se disponibilizar para a causa pública e assumir a responsabilidade de ser candidato por um partido, o primeiro partido dos candidatos, o partido social-democrata, e também não queria perder esta oportunidade para dar os meus parabéns ao Paulo Rubal, pela iniciativa que também teve de querer achar que tem um papel também a desempenhar na causa pública, embora, tanto quanto eu sei, não integrado em nenhum partido, mas de qualquer maneira acho que é desalientar esta disponibilidade e no meu entendimento uma demonstração de, num sentido democrático, de que as políticas vão muito para além dos partidos e nisto que deu respeito às eleições autárquicas às vezes as pessoas também são importantes e muitas vezes até mais que os partidos. ainda não temos os candidatos todos, não é? Capazes de ainda haver para aí mais algumas revelações também interessantes, de qualquer maneira eu acho que se está a desenhar algo que nunca houve, não é? Em Oliveira de Frados nós estamos habituados a um modelo muito tipificado em dois, essencialmente dois partidos, não é? Às vezes há três a concorrer, mas o quatro, aliás quatro partidos, mas pronto, dois sempre um pouco mais fortes, um muito mais forte, parece que desta vez as coisas poderão ter um desenho diferente, digamos assim, não é? De qualquer maneira, a minha palavra é no sentido de que seja uma disputa democrática e interessante e que as pessoas tenham a ganhar com isso e o Conselho de Oliveira de Frados, que isso que é importante e portanto achei que deveria aproveitar este momento para dar os meus parabéns, ainda não dei pessoalmente, tinha o número mas perdi e o tenho que recuperar, mas de qualquer maneira ficam os meus parabéns públicos a esta iniciativa de um cidadão de Oliveira de Frados que quer desempenhar um papel de relevo em prol das pessoas, é isso. Era, era, senhora, era isto. Passaríamos então à aprovação da atividade da reunião anterior, não sei se têm alguma... Não, não, não. Estão em ir a leitada a votação, quem vota contra quem se abstém, aprovado por unanimidade. Em relação aos terceiros e quartos pontos da hora em trabalho, ia dar a palavra à Dra. Sandra para fazer a devida exposição. Então, em relação ao quinto ponto da hora em trabalho, isto tem a ver com um pedido para um encerramento de trânsito que foi efetuado nos dias 13 e 14 de março, tendo por base o porto de árvores junto a esta via, por exemplo, para ratificação, quando o pedido foi feito em um estado, temos uma reunião, uma situação pacífica, foi rapidamente acalculado e já foram executadas estas tarefas. Mas eu, quanto a isto, eu gostava só de dizer um comentário, que é, assim, há uma empresa privada que pretende fazer um abate de árvores. para isso, para fazerem segurança, entendo que a estrada deve ser cortada. Agora, não se pode arrogar no direito, nem a empresa, nem o Presidente da Câmara, de, quer dizer, passar por cima de tudo. Eles queriam fazer dia 13 e 14, não pode ser dia 13 e 14 porque isto é uma matéria que tem que ir à renda de Câmara, porque o Presidente da Câmara só pode decidir matérias que são da competência da Câmara por motivos inadiáveis, impercebíveis e em que seja impossível de todo reunir a Câmara. Agora um indivíduo chega aqui e diz que quer cortar umas árvores e o Presidente da Câmara substitui-se a árvores. Não, claro, você para a próxima tem que pedir com mais antecedência, em vez de fazer a 13 e a 14, faz a 17 e a 19. Não, isto é mais complexo. Isto é uma coisa urgente, eu entendo, agora sim, isto é cortar uma estrada municipal. Dois dias... Mas há uma alternativa, não há dúvida nenhuma, mas todos param disso, é que há mais intervinentes no processo, como sabe, que há fios a baixar e sabe que na EDP, e então se mete também, que não seria até ser o caso, se mete então a PT, ainda mais complexo é, pois sabe que diversas entidades têm de ser consultadas e eles a tomar com os dias, nós também temos de dar uma medida e acho que isto é uma situação... Sim, isto é diferente. Se fosse uma situação muito complexa, é o caso, como se sabe perfeitamente, nós temos marcado inclusamente reuniões extraordinárias, imensas reuniões... Sim, mas eu aqui nem digo que se esticasse uma extraordinária, é dizer à pessoa, olha, em vez de ser nesse dia... Mas depende da pessoa, se isto mete a TDP, se mete a PT, tem de ser quando eles querem, sabe? Mas aí eu compreenderia, e se fosse o caso, se me disser que é o caso, eu aí até posso entender... E a TDP, foram necessários baixar cabos elétricos, está a ver, que situação é esta? Mas aqui não diz nada disso, quero fazer uma bata de árvores e por razões de segurança achamos que a estrada deve ser cortada durante dois dias, uma estrada municipal... Está no municipal 619, cortada há dois dias, ao serviço de uma empresa, quer dizer, é um bocadinho apertada, e prosiga muita gente. Vamos então pôr a votação, porque a bota contra a atenção é bastante... Eu vou-me abster, só por a receita que eu liguei, não vou fazer o que é assim de modo, porque a Sandra me carregasse já... Descrever a situação, quer dizer, porquê é que eu me abstei... Ela só se espontar em trabalho, tem a ver com a ratificação de um protocolo celebrado com a ASSOL, que é o... Eu ia dar a palavra para a diretora Elisa. Agora, como tem sido... Como tem sido habitual, tem vindo a esta Câmara a proposta de realizarmos protocolo com a ASSOL, no sentido de podermos apoiar os utentes da ASSOL em algumas atividades que se traduzem por uma ocupação útil não remunerada, de acordo com as suas capacidades de trabalho. A proposta é que se continue com este tipo de apoio, sendo que ela decorre habitualmente às terças-feiras de manhã para um grupo, no máximo de sete pessoas apoiadas pela ASSOL, que são sempre acompanhadas por um colaborador, não implicando isto qualquer dispêndio para o município e reforçando ainda que isto é uma atividade importante e que se desenvolve na nossa estufa, na estufa municipal, destes grupos que a experiência tem sido positiva e que seria, caso esta Câmara sim o entenda, de continuar. Sim, pois isto aqui, quer dizer, não tem isto que se apresentar. É o normal. O município participa nesta atividade meritória da ASSOL, não é? Que é de fazer com que aqueles jovens sejam ocupados e úteis, e por isso acho que sim, acho que estamos bem quando fazemos isto. E apoiando a votação, quem vota contra quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Em relação ao sétimo voto da ordem de trabalhos, tem a ver com o anexo 1 do acordo tripartido efetuado com a Bina Oral, eu ia dar a prova da minha variabilidade de fazer a exposição. No seguimento da reunião em que foi apresentado a esta Câmara o acordo tripartido, e uma vez que estava em falta o anexo 1, o anexo contém as atividades que estão incluídas neste acordo tripartido, são aquelas que depois eu acabei por elencar, de qualquer forma, tal como tinha sido comprometido, está aqui o anexo, para podermos analisar de melhor forma. Referir um realço novamente, que são aquelas que já tinha na última reunião elencado. Só para dizer que, não há dúvida que o protocolo dizia que havia um anexo, onde constavam as atividades, as atividades afinal ainda nem estavam bem defendidas, agora aparecem aqui. Mas eu constato, é uma coisa, o Libero de Fradas é um município que participa menos financeiramente, teoricamente, financeiramente, neste programa. Mas, quer dizer, mas também em termos de atividades, ainda muito a pouco, não é quase nada. Será proporcionalmente, penso que não. Isto também é quase nada. Tem a ver com o próprio investimento, o despêndio que é... O despêndio e nós... Que não é direto, não é despesa, sim. Mas de qualquer maneira... É custo, mas não é despesa. Mesmo assim, quer dizer, em termos de atividades em Oliveira, isto é pobrezinho, pobrezinho. Pobrezinho, pobrezinho. Nem sei se isto vale tanto a pena assim. Mas pronto. Sim, sempre. A aparente a votação que em volta a conta que a se abstenha, é provado com uma abstenção. Eu tenho muito pobre... Muito pobre a participação, comparativamente aos outros conselhos, e então a São Pedro Sul, a São Pedro Sul, é sozinho, a co-participação é superior aos outros conselhos, aos outros ajuntos, não é? Tentem que ser... Tanta atividade como os outros ajuntos. Mas, quer dizer, mas pronto, mas ao menos... Participa, mas tem atividade. Pronto, é proporcional. Não sei se é proporcional, parece-me abaixo de tanta proporcionalidade assim. Isto aqui quase que... Que Oliveira que desaparece. Bozela tem muito mais também. Originalmente tem mais, mas é pouco mais. Sim, senhor. Pobrezinho, muito pouco. Em relação ao oitavo pontório em trabalhos, também a dar a palavra da Elisa, porque tem a ver com um pedido para a realização de voluntariado, que é feito por Fernanda Manuela de Samos Areto. Ora, então, apresenta desta Câmara uma proposta para a realização de uma experiência de voluntariado no acompanhamento de crianças na Escola de Arcozelo das Meias, até ao final do ano letivo. É realizado por uma pessoa que reside nessa freguesia, sendo que já esteve integrada através do contrato de emprego e inserção, por isso existe experiência. Sabemos como, a forma como se comporta e é de tudo positiva e a pedido desta Murícia que vem, então, a esta Câmara, a possibilidade de realizar experiência de voluntariado nesta mesma escola. Isto é uma coisa muito engraçada, não deixa de ser curiosa. Nós já temos tido aqui algumas experiências de voluntariado, de jovens, na altura das férias, dizem assim, que é fazer um voluntariado numa escola. Agora, é uma experiência de voluntariado, disse a senhora, a vereadora, de uma pessoa que já lá trabalhou, quer dizer, não é uma experiência que já lá tem, é uma experiência que agora não recebe, se a experiência for fazer a mesma coisa, mas agora sem receber nada, é uma experiência interessante. agora, é, mas isto aqui coloca uma série de questões, quer dizer, que é, uma coisa é o jovem com autorização do encarregado de educação, que vai para lá, outra coisa é um adulto, estamos a falar de um adulto, em situação de desempregado, vai trabalhar para uma escola, se é um acidente, se tem um... Isto, sim, em caso, em caso, em caso, em caso deste voluntariado ser aprovado, tem que ser suportado pelo município e o seguro de acidentes pessoais. Agora já está a complementar, mas de qualquer maneira, pronto, e é assim, eu acho que os cidadãos disponibilizarem-se a colaborar com as escolas e ajudar nas crianças, eu acho que até os pais deviam participar mais também na escola, ajudar nas atividades escolares, de participar, não é? Por isso, se alguém se disponibiliza a fazê-lo voluntariamente, também, não vejo que por aí haja problema. Pode, o que me fez refletir foi sobre esta questão, que é preciso... Será? Tem que ser, não, só com essas condições, sim. Se não, pode ser aprovado. Em caso de ser aprovado, implica. E a questão também, até ao final do ano letivo, se é uma pessoa que está na situação de desempregada, ou até ser chamada para desempregada. Sim, isso é prioridade. Pode haver aqui um compromisso por parte da pessoa, de que vai lá ficar até o final do ano letivo, entretanto é chamada... Sim, mas isso é a pessoa que está a pedir, claro, a pessoa que está a pedir essa experiência de voluntariado, sempre salvaguardando o seu superior interesse, pronto, e esclarecendo, o seguro, claro, tem que ser em caso de aprovação, aliás, à semelhança dos outros voluntários que vão sendo... dos outros pedidos de voluntariado que vão sendo apresentados na Câmara, tem que ser sempre salvaguardados pela exigência de um seguro. E é para a votação, então, que tem voto contra quem se abstende, é aprovado por unanimidade. Agora, do ponto, do nono ponto, até ao décimo... Até ao décimo terceiro ponto, eu ia dar a palavra para o governador Paulo Antunes, para fazer a devida exposição. O nono ponto é, então, uma consulta prévia de... Na localidade de Estris, com uma área de 0,23 hectares, dividida em três parcelas. Na primeira parcela, o proprietário quer colocar, com 0,14 hectares, quer colocar o eucalipto comum. Nas outras duas parcelas, quer colocar castanheiro. Depois de feitas aqui as devidas reservas do enquadramento dos planos, a informação disto, cumpridas todas as normas e condições legais, nada a opor ao projeto. Portanto, a proposta é que se envie esta informação para o ICNF, para eles darem o seguimento devido. Só um breve comentário. O primeiro, para dizer que vi com agrado que foi acelido aquele pedido que eu fiz. Realmente, agora percebe-se melhor, quando se lê esta informação, o que é que se trata, não seria mais difícil. Em todo caso, gostaria de colocar, Angelo Paulo, uma questão, que é a seguinte. O eucalipto é uma árvore autóctona? Não é uma árvore autóctona, mas é uma árvore que, nas áreas... É aqui. Nas áreas de zonas de floresta de produção, é uma árvore que está implantada e que tem sido... Aceite a sua utilização pelo ICNF, acima de tudo, nas zonas de produção. Nós temos duas... Parece que é uma árvore de produção, é um espaço agrícola. Mas nós temos duas subregiões homogéneas. E o que diz a RAN, a Reserva Agrícola Nacional, neste caso, é que a reflorestração pode ser feita com vegetação autóctona. Sim, mas ele tem em castanheiro também duas parcelas. A parcela do 0,14 é que é com eucalipto. As outras duas parcelas de 0,06 e 0,03 são castanheiros. Quanto ao castanheiro, não fiquei com dúvidas. E agora, quanto ao eucalipto, e a maior área é do eucalipto. Quer dizer, eu estou a perguntar, atenção, eu não sou anti-eucalipto. Agora, se aqui diz que sou, qualquer força... Aprovado ou não pelo ICNF. Mas o ICNF, quando a pergunta, é para nós vermos conformidade com os nossos planos. E nós dizemos que no nosso plano, de acordo com o Plano Diretor Municipal e com a RAN, esta área, a Reserva Agrícola Nacional, deverá ser garantida a proteção do sol através da relação de soluções adequadas. Neste espaço são emitidos usos e ocupações decorrentes de categorias de espaço definido na planta de ordenamento, as operações de limpeza e proteção de proestas contra incêndios. E as ações de refrustação, como estação autóctona. Eu fiquei na dúvida se o eucalipto era uma avistação autóctona. Não é considerado autóctona, mas em todo o caso está implantado na nossa zona, e o ICNF correntemente aceita como... Sim, senhor. E, porém, para a votação, que é a volta a contar com a estação autóctona. O décimo é uma ação de arborização, uma parcela que está atualmente ocupada com matos na Bezerreira, com 0,78 hectares, e aqui, depois de feito o enquadramento nos nossos planos, aqui, por exemplo, por ser uma zona... Nós temos duas subregiões homogéneas, por ser uma zona em que a subregião homogénea a principal função é a conservação da natureza e o recreio e o lazer. Nós, no ponto 11, as condições sugerem uma alternativa ao eucalipto. Portanto, achamos que deve ser feita uma alternativa ao eucalipto, até porque também as condições desafoclimáticas não são favoráveis a esta espécie. Portanto, com estas indicações, cumpridas todas as normas legais, e com estas indicações de substituição da espécie, achamos que deve ser... Exatamente. Mas estamos a falar de duas subregiões homogéneas diferentes. Sim. Estão definidas em termos de... Mas esta recomendação parece-me que também encaixaria, lendamente, na outra, mas, enfim, aqui parece-me mais... E aportam a votação, quem vota a contar com essa abstainha? Eu voto, por favor. Por unanimidade. Era só o décimo primeiro ponto. O décimo primeiro tem a ver com uma rearborização na localidade de Ferreiros, da Unimadeiras, Unimadeiras-Lafonho, exatamente, com 0,65 dividido em duas parcelas, em espaço florestal de produção, e desde cumpridas todas as normas legais, não há nada a opor ao projeto. O que é a produção de apoio para a votação? Tem a conta quanto a quem se abstainha? Tem a conta quanto a um milagrado em relação ao décimo segundo ponto? O décimo segundo tem a ver no lugar do campanário, também uma rearborização com 2,74 hectares, depois de feitos os enquadramentos nos devidos espaços, florestal de produção e espaço agrícola, e desde cumpridas todas as normas legais, também não há nada a opor a este projeto. E a pôr a votação também? O que é a votação contra quem se abstainha? Aprovado por unanimidade. Tem a ver com a informação número 54, que é pedido de informação prévia, e tem a ver com a construção de uma moradia uniforme familiar, também a dar a palavra para todos os serviços. Isto é uma informação prévia de construção de uma moradia uniforme familiar, num solo urbano, com cerca de 215 metros quadrados, num terreno de 1.387 metros quadrados, e de acordo com o nosso plano em vigor, não há nada, está tudo de acordo com o plano em vigor, portanto, a informação prévia ruína as condições para vir a ser aprovada aqui. Então, a atenção tem a votação contra quem se abstainha, em relação ao 14º ponto de ordem de trabalhos, tem a ver com o pedido de apoio para a realização do dia do motoclube, do Lafões, o que vem a pedir a receita de espaço no Cine Teatro, para um almoço, é a confecção desse mesmo almoço, 160 refeições, o fornecimento e apoio em toda a logística para o mesmo, aquilo que vêm a solicitar. Isto é o que é feito também com outras associações, quando pedem um evento uma vez por ano, que o município dê esta colaboração, por isso eu acho que também é de fazer o mesmo neste caso. Então, relativamente a isto, por exemplo, vou dizer que eu já posso votar porque eu não faço parte das órgãos sociais. Posso, neste caso, sempre que havia delegações relativas a esta associação, não participar, agora não faço parte do mês. Por isso já... E a palavra de aprovitação que a votação contra quem se abstainha é aprovada por unanimidade. Em relação ao 15º ponto de ordem de trabalhos, tem a ver com o pedido de aprovação financeira no âmbito da semana 20 de 2017, que é feito pelo Agrupamento de Escolas do nosso Conselho. E eu ia dar a palavra a verdadeiriza também para fazer a devida exposição. O Agrupamento de Escolas da Libera de Frados vai desenvolver mais uma vez uma atividade na sua biblioteca, a Semana da Leitura, cuja participação eles convidaram o ator Pedro Giestas para participar na sessão Prazer de Ler, Partilha de Leituras e solicitam a esta Câmara o apoio do transporte que será feito via autocarro entre Lisboa e Oliveira de Frados e depois posteriormente Oliveira de Frados também para Lisboa, que é onde atualmente vive o ator Pedro Giestas. Nesse sentido, é solicitado um apoio de 35,20 euros para podermos pagar esta deslocação e assim poder ter o ator Pedro Giestas a participar nesta iniciativa promovida pelo Agrupamento de Escolas da Libera de Frados. O que é que eu queria dizer relativamente a isto? Duas coisas. A primeira, que penso que o Agrupamento de Escolas da Libera de Frados ao realizar uma iniciativa desta natureza a primeira coisa que eu devia fazer era convidar o município de Oliveira de Frados a participar no evento. O município de Oliveira de Frados também tem uma biblioteca. Tem bibliotecário, tem técnicas bibliotecárias, tem vereador da cultura. Enfim, eu acho que a primeira coisa era a gentileza de dizer que vai realizar esta iniciativa e convidar a participar as pessoas, a participar e mesmo até os profissionais. Eu não gosto muito de colaboradores, acho que os profissionais é outra coisa. não vi aqui, não vejo que há nada disso. Vejo que vem pedir 35 euros, até me parece assim uma coisa, enfim, bom. Mas é porque não tem os 35 euros e precisam deles. Agora, se fossem 35 ou fossem 350, eu acho que o município que deve colaborar com uma iniciativa destas, não é? Agora, uma coisa é colaborar. Pronto, são 35 euros. Outra coisa é participar, porque senão, colabora com 35 euros e não participa em nada. Não me parece bem. Não me parece bem. Acho que aqui, neste caso, o agrupamento de escolas não esteve bem. E isto parece transformar o município numa espécie de Santa Casa da Misericórdia onde se venha pedir cheque. É isso. O município é uma entidade que participa da vida da sociedade e da comunidade em geral e não é só um distribuidor de euros. Agora, claro, que também acho que o município sempre que realiza atividades que têm a ver com a educação, com a cultura, com o ensino, também deve colaborar. É nesta colaboração, neste intercâmbio e interajuda que as coisas funcionam e quando funcionam, nesses casos, funcionam em prol, não das pessoas que estão à frente das instituições, mas em prol daqueles que são o objeto de trabalho dessas instituições, neste caso, os alunos e os municípios em geral. Mas estou de acordo que se apoie não pela forma. e é por então a votação que a votação que a votação tem a votar por unanimidade. Em relação ao 16º pontorra de trabalho, eu ia solicitar aos seus vereadores a sua retirada em virtude de faltarem aqui alguns elementos. Isto tem a ver com uma resposta em linhas gerais que o protocolo foi celebrado entre a Associação Nacional de Municípios e a EDP. E agora há uma parte desse protocolo que tem de ser assinado entre cada um dos municípios e a EDP. Contudo, no meu ponto de vista, faltamos alguns elementos e virá-me uma próxima reunião para assim nós analisarmos Muito bem. Só retira-se, tudo bem? Se me permite, eu gostava de só fazer um comentário que parece-me ali e parece-me interessante esta abertura da... Em termos de custos, faltamos mais adivinantes porque a EDP estão reportadas em igual parte do município. Vi, vi, vi. Eu acho que tem que ser... Pronto, tem que limar essas adências. De qualquer forma, era isso só que eu ia dizer. De qualquer forma, a ideia parece boa, quer dizer, trata-se de poupar a energia, de melhorar a iluminação e poupar o ambiente e, portanto, nessa medida, sem prejuízo de se afinar estas questões mais... Sim, sim. E a por então votação de caráter que a questão de caráter tem uma unanimidade da sua retirada. Em relação ao 10% do torno de trabalhos, tem a ver com o aditamento ao contrato de objetivos que vem do Parque do JIP e eu ia dar a palavra à variadora Elisa para fazer a vida de exposição. Ora, no ano de 2015 foi assinada entre o município de Oliveira de Frades e o Instituto de Emprego e Formação Profissional um contrato de objetivos para definir aqui as regras de funcionamento do gabinete de inserção profissional que se encontra a operar em Oliveira de Frades. Neste sentido, ou neste seguimento, vem agora presente a esta Câmara a proposta de um aditamento ao contrato de objetivos no sentido de incluir mais duas atividades que não estavam integradas no protocolo no contrato inicial e a proposta que se faz é a inserção de mais duas atividades a ser desenvolvidas neste gabinete de inserção profissional que se encontra, como já referi, a operar em Oliveira de Frades beneficiando assim os munícipes do nosso Conselho. Isto está onde a operar? No gabinete da Ação Social. Ali na praça? Sim, na praça. Sim, frente ao museu. Mas que atividades são estas? Estas estão aqui no quadro? Estas são aquelas que vão ser inseridas. Tem a ver com... Eu não confio muito bem isso. Pronto, é o serviço de tutoria, é nomeadamente a formação, formação, pronto, apoio para dar aqui, responder a algumas solicitações, nomeadamente explicar-lhes como é que funciona a Lei Geral do Trabalho, medidas de emprego e formação profissional, a forma como as medidas de criação de próprio emprego, pronto, isto é, dentro das medidas que são apoiadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, há um sério conjunto de medidas que depois vão sendo apresentadas pelo próprio Instituto e é inserir que agora os técnicos ou a técnica do GIP vai ter que também falar sobre elas às pessoas, aos desempregados que vão, que vêm a este gabinete. Tem a ver mais ou menos com isso, são ações que ela vai ter que desenvolver dentro destas temáticas. Pois, são matérias que ela vai partilhar com as... Com os nossos municípios, os nossos munícipes. são mais atividades, só que isto depois, formalmente, tem que estar no contrato. Acaba por ser isso, não é mais do que isso. Isto é... Uma coisa tão pouquinho... É, pronto, isto é... O aditamento está ao contrato, tem uma série de atividades definidas. Como eles querem fazer mais outro tipo de atividades, elas têm que vir concretizadas e então apresenta esta Câmara uma vez que veio também o contrato, para termos conhecimento. é tão miudinho que, enfim... Mas é assim que... Um gabinete de inserção profissional está a funcionar em Oliveira Fraga, só porque a técnica do JIP agora vai poder falar com as pessoas sobre mais dois temas, tem que vir aqui, se ela se lembrar de falar de uma coisa qualquer, espera aí... Mas não é ela, é o próprio Instituto de Emprego. É o Instituto de Emprego, não é... Ela nem pode falar, ela antes de falar com a pessoa tem que ir ver se consta do menu... Isso é uma anodota. Isso é uma anodota. Mas a gente se cita até como isso, e pronto, e depois assina e tal. Pronto, eu ia então pôr a votação, que em volta a contar quem se abstém é proponhado por unanimidade. Em relação ao 18º contorno em trabalho, isso tem a ver com a empreitada de construção da 2ª fase do nosso Parque Urbano, mais concretamente o edifício de empreendedorismo, como todos nós sabemos, insere-se no projeto que foi o concurso de ideias lançado por nós. E trazemos cá, por isso, é a aprovação da dispensa no âmbito respectivo projeto de execução dos elementos que em função das características específicas da obra em causa que acompanha o projeto, nomeadamente as escritas nas alíneas A e F do número 5 do artigo 48º da lei nº 18-2008 de 29 de janeiro e ulteriores alterações. a decisão de contratar a autorização para a regulação da despesa, a decisão de escolha de procedimento do concurso público, aprovação das peças de procedimento, que tem a ver com o programa de procedimento, caderno de encargos que inclui um projeto de execução e a respectiva digamos um repensar o quadro comunitário e estou perfeitamente e estou perfeitamente convencido do JIP, mas mesmo a própria ação social porque a própria junta de freguesia contudo também vai mudar e aí vai mudar de certeza absoluta porque o atual presidente não se vai candidar novamente, isso vai mudar mas mesmo atual já pensava que no futuro era importante eles ficarem com o edifício todo para eles, ou seja, o município deixava de ter serviços abrindo, isso faz todo sentido, isso faz todo sentido, claro, e entretanto existe aquele espaço que vai ser um espaço magnífico, não só para esta finalidade, mas para outros e penso eu que vai haver condições no futuro para o poder candidatar. Mas disto mesmo não, disto mesmo não temos de haver nenhuma para... Pois, o Pinto da Costa também dizia, penso eu que não era, agora, quer dizer, são 2 milhões e 698 mil euros para fazer um pavilhão e quer dizer, e é um, lá está, vamos cair naquilo também que estamos no presente da Câmara não se recandidata, mas vai-se candidatar a outra coisa, quer dizer, isto pode ser, seja ele, seja quem for que vai ganhar, nós já não sabemos, fica aqui com um prémio de 2 milhões e 698 mil euros para pagar sem saber se há financiamento para isto. É, é assim, é empurrar, é empurrar a bola para a frente. Eu acho que nesta altura do campeonato e sem financiamento garantido, estar a avançar com este, com isto, quer dizer, é assim, uma coisa, é passar a bola para o desgraçado que vem a seguir e depois é que tem que ver onde é que há de ir buscar a massa. É muito dinheiro. Isto há cabimento para isto? Se não houvesse cabimento orçamental? Se não houvesse cabimento, nós não teríamos, claro, como deve calcular, mas repare-se ao vereador. E vai ter oportunidade no mês de abril, na Assembleia do mês de abril e antes na reunião, como é óbvio que vamos ter, vai poder verificar que nós, em 2016, em dezembro de 2016, recuamos a nossa dívida em 20%. O senhor vereador, como sabe, a comunicação social está aqui presente, que estava constantemente a dizer que nós íamos embora, não íamos deixar de ir nem sequer para adquirir um emprego. Repara, baixamos a dívida em 20%. Em 20%. Em dezembro, mas desde dezembro até agora, quanto é que ela já subiu? Já subiu, já subiu, então recorreu logo um empréstimo de um milhão, no dia 2 ou 3 de janeiro, um milhão de euros. Depois mais um de um milhão e... Mas vai conseguir... Vamos deixar, olha, este ano... Isso é música para mim, sabe que dessas coisas eu ainda sei alguma coisa. Agora, em 31 dezembro, em 31 dezembro... Também sabe caminhar, é também Nunes. Pois é, mas em 31 dezembro, com as amortizações que fez aos empréstimos, e depois teve que liquidar, teve que liquidar, teve que liquidar o curto prazo na totalidade, mas reduziu 20%. Em que mês, em que mês quer que se acertem as contas? Diga-me, não pode ser atual hoje. Vai, tem que ser depois. Pois quanto é que desceu, relativamente ao ano passado? Zero? Então, exigiu o pum. Quanto é que desceu a dívida desde o dia, hoje, quando são? Desde 22 de março, comparativamente a 22 de março do ano passado. Neste momento, é igual. Então, se está no limite... Ouça isto e mais. sobre a dívida. Nós, este ano, ouça isto, deste ano, em janeiro, entre as compartilhações do quadro comunitário que vamos ter, e aquilo que vamos, receitas próprias, nós vamos executar, ou ter possibilidade de executar qualquer coisa com 9,8 milhões de euros, sobre a doura. Você já imaginou, já viu este município fazer isto em algum, anteriormente que sou, sabe, sobre a doura, tem que há imensos anos. Sim, continuo. O meu caso não. Não como funcionar. Não como funcionar. Mas esteve na área financeira. Sim, sim. Mas, sabe disso? Eu, quando cá cheguei, em outubro de 2015, e depois em janeiro, fevereiro de 2005, e depois em janeiro, fevereiro de 2006, quando cá chegamos, sabe perfeitamente o que era dito e o que se constatava? Em junho, não havia dinheiro para gasóleo. Então, e nós vamos ter 9,8 milhões de euros para obras? Já viu? Não havia dinheiro para gasóleo, isso não é verdade. Agora, eu vou-lhe buscar registros. Na próxima reunião, o que me come. Era o que se dizia. Claro, era o que se dizia. Era o que se dizia. Você sabia que tinha uma máquina na pau dos óculos para ir levantar e foi possível pagar o cheque? Porque eles não haviam crédito. Só pedia-se perfeitamente. Hoje não. Era um município que estava em piores condições daqui da região de Lafóis. Não, não é verdade. Não é verdade. Eu vou-lhe buscar registros. Hoje temos um município que entrou na minha bancarrota, como sabe. Foi bancarrota. Foi para assinamento financeiro. Temos outro que aquilo. E em termos de compromissos para aquilo, parece que não há teto. Aquilo é... Mas não. Comprimos, culposamente. Como vê? É aquilo que nós temos. Reparem, aquele risco que nós corremos do overbooking, das coxinas. Sou vereador, daqui por alguns dias vou-lhe trazer aqui um documento em que o sou vereador já me disse que não vai aplaudir, embora a pessoa responsável pelo Partido Socialista no Conselho vai fazer. Vai aplaudir na semana. Porque o sou vereador acha que qualquer coisa esforço que se faça, qualquer coisa que se faça, não tem valor. Não, não, não digo isso. Não tem valor. Que é o tal risco. Nós corremos o risco. Sabe que o overbooking, o overbooking é o risco. Fomos ao município da região centro, que como sabe, que é um dos pequeninos, mais pequeninos, não é? São 100, em que apresentou a obra mais cara. A obra mais cara. Dos 100 municípios da região centro. Fomos nós, tivemos a coragem de apresentar. Passamos o ano de 2015 para 2016, difícil, como sabe, mas conseguimos. E vamos ter o apoio. 1,8 milhões de dólares. O risco. Bem, vamos ver. Eu não aplaudo, mas fico satisfeito. Vai ajudar esta e outras. Eu não aplaudo, mas fico satisfeito. Se não tivéssemos capacidade, não íamos fazer. Eu não aplaudo, mas fico satisfeito. Vamos qualificar este edifício, vamos qualificar, também com a ajuda comunitária aqui, a zona urbana, mas nem só vamos fazer imensos quilómetros de pavimentações em todo o concelho. Vamos fazer. Vamos pavimentar a estrada de Paranho a Espinho, vamos pavimentar a estrada da Arcusel, que em Tela Soutinho, que estão muito mal. Vamos pavimentar a estrada do Carregal a Destriz, vamos pavimentar a estrada que está sempre a falar e corretamente, porque é uma que também está muito mal, que é a quinta-feira a São Vicente de Lafões, vamos pavimentar de Bichopeira a estrada Nacional 227. Rapaz, vamos fazer quilómetros de pavimentações. Ou seja, qual é o município do nosso distrito, da nossa região, da nossa dimensão, que pode vir dizer, nós no ano de 2017 temos 9,8 milhões de euros para fazer a minha obra. De facto, o seu vereador dizia assim, mas não devia fazer porque está no último. O seu vereador, mas nós fomos trabalhando, ouça, nós fomos trabalhando ao longo do tempo o overbooking e chegou-me agora. Eu, para mim, acho que a lógica é termos tendo recebido, porque não, eu não estou a dizer que vamos receber, não sabe quando é que vamos receber, porque este governo não está a pagar. Sou vereador. Situações que são dadas, Pax, não estou a pagar. Situações de novembro, neste momento ele não pagou. Os municípios são obrigados a pagar 90 dias, como sabe. Obrigatoriamente. Acho eu, eu duvido que algum já esteja a fazer isso, mas eu acho que há lei, devemos ver se é para cumprir ou não. Mas o governo não está a fazer algo. Que é uma coisa curiosa, não é? Mas só para lhe dizer que este overbooking que nós vamos receber, vamos receber o papel a dizer que nós vamos ter direito e eu, devia ter sido em dezembro de 2015. Como já expliquei e concordou com a minha posição, não devíamos estar no overbooking 2, mas no 1. Claramente. foi um esforço enorme para nós. Claramente, da nossa dimensão, foi um esforço enorme. Mas vamos ser. Agora, nisto é sim, é evidente, muitas vezes, mas foi um risco, é evidente, eu, no ponto de vista, até chego a pensar que nós fomos enganados. Porque se nós não tivéssemos sido enganados, era um 1. E o 1, toda a gente que apresentou obras no overbooking 1, recebeu. Por isso era um risco mediano, até um risco nada elevado. Papá, porque enquadrava-se perfeitamente quando nós propusemos e repare que na altura para entrarmos em overbooking tinha, inclusive não era só executar a obra, como tínhamos que até paga. Por isso foi um risco que nós ponderamos, analisamos e decidimos avançar. Mas sabia de antemão que estava bem enquadrado para se ver. Segui fomos enganados. E andamos aqui aos papéis uns tempos, claramente, não é? Porque fomos enganados. Se não tivéssemos sido enganados, o Rocinho estava... Mas isso tem para algum risco, se corre. Sou vereador, eu posso dizer que nós, no quadro comunitário que encerrou, que está a encerrar, nós excedemos muito aquilo que tínhamos direito. Porque andamos sempre a riscar. Eu posso dizer, na nossa comunidade interna municipal, apenas três municípios, incluindo o nosso, que conseguiu receber mais do que aquilo que tinha direito. Porque andamos sempre, com projetos, sempre, 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 sempre. Está bem? Tem que ser assim. Porque como somos, ia pedir. Porque se não for assim, ou se não fosse assim, nós não conseguíamos o que conseguimos, o que conseguimos, nós conseguimos meia dúzia de obras apoiadas a nível nacional, nós somos muito pequenos. Nós temos imensa dificuldade de conseguir apoios a nível regional, como já disse, somos 100 municípios, quanto mais dentro dos 308. Não é fácil, porque somos pequenos. Está bem? Agora é pedir, trabalhar diariamente, e é o que nós fazemos. Muitas vezes corre melhor, outras vezes corre menos bem, mas também é o que nós andamos a fazer. Por isso, é só para explicar que isto não é. É um projeto interessante, é um projeto, repara, por exemplo, para a requalificação deste edifício, quando lançamos o projeto para a requalificação deste edifício, pensávamos nós que não íamos ter apoio comunitário para o mesmo. Contudo, forcei. Posso dizer que fomos dos municípios, dos poucos municípios que forçamos a tentar deslocar um apoio que existia dentro da eficiência energética, porque era destinado exclusivamente às piscinas municipais, o nosso problema das piscinas está resolvido. E eu acho que é um absurdo estancarem as situações. É para apoio das piscinas e ponto final. Tem aqueles municípios que... Que não têm esse problema. Já não têm esse problema. Tem que deixar alguma abertura. Pois queriam-nos empurrar para a iluminação pública. Eu disse, mas para a iluminação pública ele vai existir. Eu não quero. Quero para edifícios públicos. Forcei. Podia ter, inclusamente, se isto não fosse assim, posso dizer que iria votar contra o pacto que foi assinado. Então, se eu me... o CCDR iria fazer, porque achar que o nosso município seria prejudicado. Mas não. Ficou incluída essa situação. Houve municípios também, e mais municípios de outras sim, que também fizeram o mesmo. E, contudo, depois foi. Foi aberta essa janela e agora vamos ter a compartilhar. Um é muito. Só com a falta de 300 mil euros. Mas é alguma coisa. Está bem? E esse é o que nós temos fazendo ali a mim. Está bem? E, inicialmente, não estava previsto, mas, força, e conseguimos. O mesmo vai conseguir, se existir alguma abertura dentro do empreendedorismo, está bem? Que já isso e outros tempos, temos todas as condições para o concírito. Há situações que é assim. Há situações que é que são compartilhadas. É de realçar que a outra parte do Pacto Urbano foi compartilhada de uma forma extraordinária. Repare, estamos a falar numa compartilhação de uma obra que rondará um milhão e duzentos mil euros temos uma compartilhação rondará certamente à volta de um milhão. Extraordinário. E ali vamos fazer a mesma coisa. Porque tem que ser assim. Algumas coisas são participadas logo outras. Tem que ser assim o nosso caminho. Agora, se nós esperamos só pelo que é compartilhado e para aquilo que temos direito, Sr. Vereador, é muito pouco. Pode ferir. É muito pouco porque nós somos pequenos e daí recebemos. Isso, como sabe, as verbas transferidas e as verbas em termos quadros comunitários em função da nossa dimensão. Isso é muito pouco. Ou nós arriscamos noutras janelas e que vão-se abrir e nós vamos lá rapidamente e tentamos fazer porque senão não se consegue. Claramente porque somos pequenos. É evidente que os municípios têm uma grande dimensão. Que se trabalhassem como nós trabalhamos também é um facto. Para nós é bom que os grandes municípios não vão ao overlooking. Claro, porque esses também deixam o bolo maior. se não levavam-nos todos. Eu fico satisfeito. Quando eu digo nós fomos os que apresentamos a obra maior eu fico satisfeito porque evidente se Coimbra tivesse ido que não foi se Viseu tivesse ido que não foi se Hava e tivesse ido que não foi não se é obra não. Ainda bem. O overlooking é aproveitar que os outros desperdiçaram. Ainda bem. E os grandes desperdiçam mais. Ainda bem. Mas estava eu a dizer se os grandes trabalhassem como nós trabalhamos é evidente que tinham muito mais do que tem. mas é bom que eles façam assim que assim também nós vamos não entendendo mais alguma coisa do que tudo apenas que temos o direito no papel. Sim senhor. E então para a consideração. Eu tinha aqui mais qualquer coisa. Ah, eu tinha aqui outra questão se me permite acabamos por já gastar um bocado de tempo aqui mas eu acho que a matéria também é importante quer dizer também 2 milhões e 600 mil euros também é. Que tem a ver com os critérios do concurso. Nós já temos tido aí experiências quer dizer eu acho que a gente também tem que aprender alguma coisa com as experiências que tem. Digo eu quer dizer eu pelo menos eu tento fazer assim. Já tivemos aí algumas experiências em que este critério do mais baixo preço e mais nada tem trazido para aqui algumas algumas questões reclamações e tribunais e enfim e depois esta o critério do mais baixo preço por si só enfim é entregar a quem entrega a quem propõe entrega um preço mais barato mas depois este critério de se estabelecer um um limite abaixo do qual todas as propostas apresentadas são excluídas eu acho que devia ser reconciliada e cá estão outra vez os 20% eu vou dizer eu vou dizer porquê porque quer dizer não há bem porque nós já verificamos que ao apresentar um preço e atendendo às condições de mercado em que as empresas têm pouco trabalho e portanto querem muitas vezes até manter a estrutura em funcionamento mesmo reduzindo à margem de lucros o que tem acontecido é que eles têm baixado bastante os preços e apresentando todos o mesmo preço que é uma questão que já temos verificado quer dizer que em 20 concorrentes há 10 ou 12 ou 15 que apresentam o mesmo preço depois para o critério de desempate entra uma 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 o que entra para o critério de desempate é que a obra é entregue àquilo que entregou em primeiro lugar ora bem isto aqui tem algumas questões que devem ser ponderadas isto por um lado porque há empresas que por norma já trabalham com a Câmara de Oliveira de Frades têm conhecimentos com os vereadores com os engenheiros com e portanto o que eu quero dizer não quero dizer que isto aqui que possa haver aldrabice não estou a dizer estou a dizer que há gente que pode ter acesso à informação muito mais cedo e quando pode e quando na plataforma é aberto o concurso uns vão começar do zero a ver fazer o estudo do projeto do sítio onde a obra vai ser feita da implantação das características do terreno para fundações sei lá estou a a dissertar um pouco só para ver se faço entender relativamente a esta matéria há outros que não quer dizer há outros que não partem do zero partem do 10 ou do 15 ou do 20 ou do 30 fruto deste relacionamento e do conhecimento que já podem ter e por isso eu acho o que depois acontece é que sendo os preços iguais é o que entreguem primeiro é evidente que à partida parece-me que nem todos estarão ao mesmo nível e portanto há uns que podem entregar primeiro que outros e por isso há aqui uma desvantagem evidente para aqueles que em norma não se relacionam com a Câmara comparativamente àqueles que já têm uma relação por isso isto tudo para dizer que eu acho que deveria existir uma regra não tão rígida relativamente aos 20% em que abaixo dos 20 pudessem fundamentar razões de porque é que as tais propostas que aparecem normalmente baixas em que há possibilidade de argumentar ou de fundamentar ou então em alternativa que não fosse 20% mas fosse 35% porque isto também já nem todos estão dispostos a ser a vir tanto para baixo está a ver a minha ideia? Sim, sim, sim eu acho que abrir estas duas possibilidades tornavam isto mais transparente quer dizer eu só queria se me permite porque o que apresentou tem aqui duas situações completamente distintas a questão do preço anualmente baixo é estipulado por lei não somos nós nós definimos efetivamente é a percentagem abaixo de uma determinada percentagem definida por nós é anualmente baixo não somos nós que dizemos que é assim a lei diz isso agora é evidente nós já tivemos situações que nem foi 20 foram 40% mas deixa-me posso só mas mesmo quando é anualmente baixo a lei diz que pode ser fundamentada a matéria a razão do anualmente baixo eles expõem acho que diz anualmente baixo agora o que acontece é assim nós já como diz o Jair já fizemos alguns concursos com 40% foi o caso aqui da biblioteca que depois apresentou a insolvência são situações que no nosso ponto de vista e com base de técnica achamos e perante como estão as situações que há sempre alguém que aparece e depois não nos fazem as outras temos problemas com as outras nós achamos que 20% é o valor razoável porque há municípios apresentarem 10% 15% nós isso achamos também não e fomos para os 20% outra situação é o que também disse e aí pode ser definido já vou também explicar que é no caso de empate como é que se vai fazer o desempate tem que existir critérios nós temos optado e temos optado também temos ouvido eu tenho ouvido outros municípios o que fazem os outros municípios a grande maioria ou quase a totalidade é a entrega é isso que faz contudo há outros dois critérios que podem ser seguidos por exemplo pegar nos artigos que se achar mais importantes ou seja pegar-se nos artigos que se achar determinantes na obra em causa e os que fizerem preço mais baixo nesses artigos entrega-se a esses e há ainda uma terceira que é por sorteio essas três situações nós temos estado como digo apoiados também noutros municípios de uma dimensão muito superior ao nosso o que fazem tem sido digamos a situação de quem entrega primeiro e como digo há situações que pode-se avançar pelos artigos nos próximos penso eu que podemos analisar essa situação vendo outros municípios também se isso corre bem se funciona sendo que há muita gente que não concorda com a questão do sorteio não concorda há essas situações que acho que há um ou dois municípios que já fizeram esta situação do sorteio mas como digo a grande maioria em que questiono municípios do nosso distrito da nossa comunidade intermunicipal é quem entrega por isso é os critérios que nós seguimos nada mais que isso mas que é um critério que não tem dado grandes resultados por isso é que nós temos que repensar digo eu por exemplo nos artigos nós temos feito isso tem resultado tem mas o outro também não significa que não venha até problemas mesmo nos artigos porque do sorteio repare não há ninguém que se possa consultar que seja da opinião do sorteio não há desde a CCDR não há ninguém opto por do sorteio na questão dos artigos porque pode acontecer a mesma coisa imagina há um artigo que nós achamos que tem um tremão de valor de base de mercado e há um empreiteiro um concorrente chega e apresenta o acerto ou zero como é que o vamos escolher não podemos temos que o dar a fazer e vai haver alguém sempre reclamar em tribunal que acontece há situações dessas que vai reclamar que ele não consegue fazer por aquele preço e eu para pôr aquele preço porque reparem estamos a partir do princípio são duas propostas iguais uma agarra imagino que é o Betão o Betão custa meio milhão de euros e ele vai com cem euros mas do meio milhão para os cem euros sabe os quatrocentos e noventa e nove e quinhentos tem que distribuir outros artigos em que também vamos ter árvores e pode aparecer lá uma árvore que custasse mil euros porque ele vai ter que pôr naquele valor num desertinho pois vai ter que espalhar quer dizer eu para mim sinceramente sabe o que eu lhe digo é consultar ter-se na base pressões baixas e a seguir é consultar a empresa obras que foram feitas mediante mas isso é feito isso é feito hoje em dia não pode ser hoje em dia não é possível fazer isso isso não é critério já foi ainda não há muito tempo já foi hoje não hoje os critérios tem que ser hoje tem os alvarás todos em horas está tudo e hoje nós sabemos uma empresa pode estar muito bem daqui a uma semana ou duas pode ter isso eu penso mas eu acho muito mais quer dizer o do sorteio o do a questão do sorteio eu para mim acho que este critério ao aumentar a porcentagem da a margem abaixo da qual se considera o preço normalmente baixo já vai excluir muita gente porque eu posso eu posso até ao definir o preço definir um preço que eu já sei que é elevado e que toda a gente vai apresentar abaixo de 20% e portanto depois é só ver quem é que entregou em primeiro lugar o que não é justo de todo porque se há um período para concorrer se há um período para concorrer tem igualdade de circunstâncias o que entregou se há 10 dias para concorrer tem igualdade de circunstâncias na sua proposta a proposta que apresenta no estudo que faz na seriedade aquele que apresenta no primeiro dia e o que apresenta no décimo dia se há 10 dias para concorrer tem que estar todas em igualdade de circunstâncias agora como é que o desempate o desempate pelo primeiro isso é suscetível de poder ter havido aqui jogo e portanto é digamos que era uma forma de se alguém se isso passa pela cabeça de alguém epá então vamos arranjar uma forma que isso não possa acontecer evidentemente que no meu caso na minha opinião a seguir a decida deste valor da porcentagem a seguir seria o sorteio porque o sorteio então eles estão todos em igualdade de circunstâncias ao presente é quase a mesma coisa o senhor tem uns alunos a fazer o teste há um tipo que é um crânio dos diabos e ao fim de meia hora entregou entregou o teste e há e há outro pá que é mais devagarinho até pode ter um problemazito motor ou qualquer coisa e entrega o teste mesmo quando o senhor diz acabou o momento de entregar o teste mas este também é um crânio dos diabos se calhar melhor que o outro e quer dizer têm a mesma nota igual o senhor tem que escolher um para ir e diz assim este que entregou primeiro não pode ser o perigo o tempo para fazer é o mesmo mas mesmo nessa circunstância que apresenta nesse exemplo ao longo da vida o outro será sempre melhor tenha dúvida pode não ser que acabou primeiro será sempre melhor pode não ser pode querer pode não ser porque sabe que ou fazer muito depressa também pode não ter tido porque teve a mesma nota do outro estamos a pensar estamos a pensar que teve a mesma nota do outro tem a mesma nota será sempre melhor vai pontuar mais aquele não mas na vida será sempre melhor não sei depende tenha dúvida sim senhor vamos então falta só também a escolha do júri eu propunha que houvesse alteração ou anterior como sabe nós temos poucos técnicos e como tal eu não sei quem é que estava como como agora passava o engenheiro Figueiredo a ficar eu ia propor que passasse o engenheiro Figueiredo a presidir o engenheiro Loureiro o vereador Paulo e o engenheiro Vítor Dias e o doutor Esmeiro se é que me interessa ia pôr então a votação quem vota contra eu vou votar contra e quero fazer uma votação do voto neste caso eu voto contra por três motivos o primeiro porque se trata de uma obra sem financiamento garantido e cuja execução já irá acontecer em mandato próximo mandato em que parte da execução não é execução parte da execução uma boa parte parte da execução e do pagamento segunda razão pela qual eu voto contra voto contra também por causa do critério de escolha da melhor proposta porque não relativamente a que a escolha recaia sobre aquele que entregou em primeiro lugar e em terceiro lugar porque considero que 20% é este valor devia ser aumentado para que se considera a proposta a preço normalmente baixo ou permitir aos candidatos que fundamentem a razão de terem apresentado um preço abaixo daquele que foi estipulado são os três motivos sim senhor passaríamos de 19º ponto de hora de trabalho que tem a ver com o reforço de apoio para a melhoria das condições habitacionais numa habitação no soltinho mais concretamente da dona Delfina Rodrigues da Silva Vila de Nunes nós tínhamos liberado apoiar mil euros que era o objetivo inicial era para material porque estava sendo pensado na primeira observação que foi feita que os funcionários da autarquia conseguiam-nos escutar mas para os vistos de uma é um bocado complexo a cobertura existente por essa parte de estrutura estava em piores condições do que o que o inicial mencionado para ver que se tinha verificado e como tal é necessário em termos de material um aumento mais concretamente mais 452 euros e 89 cêntimos e também de mão de obra já que nós não conseguimos fazê-lo 2.400 euros mais IVA ou seja que totaliza 4.404 euros e 89 euros ou seja nós já demos mil euros e então temos de liberar um reforço de 3.404 euros e 89 euros nós já demos mil já demos mil mas são necessários mais 3.404 e 89 porque em termos de materiais são precisos mais 452 euros e 89 nós já demos mil e são necessários mais 3.404 me peço desculpa são mais 2.400 euros que é a mão de obra para a execução desse trabalho nós não conseguimos fazer com os nossos funcionários no total vai custar 4.404 e 89 não tinha percebido isso porque o que vinha aqui era a deliberação de 2.000 euros e depois vem aqui a fatura isto era um colhado que estava em mal estado o que é que se fez entrega agora o que é não cresce consegue olha é do não deve ser essa veja a minha veja o que tenho na mão é essa afirmação 5 é por isso que eu não estava para os meses só as coisas isto acaba por ser quase uma coisa nova relativamente àquilo que eu tinha visto isto não é de qualquer forma não deixa de ser estranho eu vou vou dizer o que é que eu tinha visto acerca disto isto é uma deliberação a Câmara deliberou em 11 de 8 de 2016 apoiar esta esta família que é de Arcosel das Maias com 1.000 euros para a qualificação de quilhar 10 de 8 a fatura do material é de 18 de Janeiro de 2017 os gastados passaram emberam tudo sem telhado ou então não faturou acho estranho que uma família da Arcosel das Maias vá comprar telhas regoso normalmente quando é para apoiar com materiais vem quase tudo da firma Ramos e Ramos começo a achar isto não sei acho que deve haver naquela zona Ribeiradí ou Cusel das Maias a gente a fornecer telhas mas acho curioso nesta fatura que a telha quer dizer uma telha que tem 40 anos de garantia 40 anos de garantia é uma habitação que está em mau estado e de uma família relativamente pobre mas então ao menos tem telha de primeira qualidade e depois acho também curioso que para substituir um telhado só gasta telha que as vezes eu tenho aqui quanto é que é eu fiz aqui umas contas este telhado tem 157 metros tem que ser um senhor uma casa grande mas eu acho que o melhor que tudo sabe o que é eu disponibilizo um turista e vou com todo o gosto vou com todo o gosto vou com todo o gosto quer dizer telha da melhor qualidade uma telha com 40 anos de garantia um telhado com 157 metros e agora repara ao senhor presidente como é engraçado aqui nessa fatura então o Ramos e Ramos até faturou as paletes de madeira as paletes de madeira quer dizer as paletes são levadas para levar até depois levam mosca estão uma família pobre fatura paletes de madeira quer dizer por amor Deus ir à Câmara e a Câmara financiar paletes há aqui qualquer coisa foi as paletes que me chamou a atenção em primeiro lugar eu acho que te convidava a visitar a família eu acho que a gente tem que apoiar a ajudar as pessoas mas é próprio o município também tem que ter interferência até na escolha de materiais precisa de telha uma telhazinha boa eu vi a telha é muito mais barata só que com 30 anos de garantia mas tem essa listagem e é mais barata agora telha marcelha margon toque ultra até o nome chama e pá isto é telha toque toque ultra de viver realmente enfim eu acho que tem que haver mais cuidado com isto estamos a falar de minha filha e não se pode dizer ao senhor vá lá buscar a telha que quiser ou seja ramos e ramos ou pá veja lá e uma melhor que há mas eu acho eu acho que deve ser boa mas quer dizer se calhar nós em nossa casa não tinha não pinhamos telha desta se calhar porque era muito caro digo eu mas aí é que não tinha convidado que é isso vou com todo gosto vou com todo gosto eu também quero é para ver se é efeito ou não é doutor Ossana depois marquem-se a favor um dia eu não estou na dúvida que tenha sido feito ao senhor presidente está a ver não é isso acho que tem que haver um certo cuidado quer dizer pás por ter sim senhor mas será que tem que ser tendo a marcar e palete de madeira e pá tudo isto deixa-me assim um bocadinho triste porque acho que também temos que lidarmos com dinheiro que nem sequer é isso para nós temos que cuidar mas o público acho que devem uma atenção pessoal sim senhor e a pôr então a votação quem vota conta quem serve aprovado com uma abstenção em relação ao 20º ponto da hora em trabalhos tem a ver com a prestação de serviços na modalidade avence de medicina veterinária para efeitos de cumprimento das obrigações do município decorrentes do protocolo de colaboração entre entre o nosso município por isso e a DGAV para ser prévio favorável e para ser prévio vinculativo o nome do veterinário proposto é o doutor Miquel Vieira da Silva como sabem anteriormente o protocolo estabelecia que eram dois veterinários contudo a DGAV conseguiu admitir um para os quadros próprios e daí tinha essa pergunta e daí haverá apenas um outra situação que vem cá também é que inicialmente temos visto fazer os seis meses começamos nós por bem fazer e porque isto é um procedimento que demora muito tempo fazer já até o final do ano não passar o ano mas até a dezembro por isso aquela substituição é isso que está em causa pronto eu quanto a isso estou absolutamente de acordo acho que no interesse das empresas daqui do Conselho dedicadas ao setor da vícola em que o município se associa desta forma e portanto estou absolutamente de acordo queria dizer queria lhe dizer que eu comecei a ler esta esta informação e comecei por achar que finalmente tínhamos aqui um parecer jurídico muito interessante quer dizer que é claro é transparente que se percebe bem e de que finalmente começávamos a ter qualidade nestas coisas fiquei muito surpreendido quando vi que era assinado por José António Medeiro Antunes quero lhe dizer que eu trabalhei muitos anos com José António Antunes acho uma pessoa extraordinária com e o senhor também acha porque chamou-o para o seu gabinete acho que realmente aqui vê-se que se calhar que se perdeu embora possam-se ter perdido que ele ainda é novo mas perdeu-se um excelente jurista atenção que esta informação que aqui está tem um fundamento jurídico e interpretação jurídica muito interessante em aspectos em que a própria lei não regula algumas matérias e vem aqui alguns entendimentos está claro está muito interessante eu gostava de pedir que transmitisse por mim ao José António não só o apreço que tenho por ele mas aqui neste caso a forma como ele elaborou este parecer jurídico não sendo um jurista aliás ele é um informático eu já trabalhei com ele ele não era informático era um administrativo depois passou para a informática depois para o gabinete do presidente enfim de qualquer maneira isto está muito interessante é evidente que estas sempre que há interpretações jurídicas e e o preenchimento de lacunas da lei aqui há algumas coisas em que a lei manda regular sei lá é preciso devia ser submetido a um parecer de uma de órgãos regionais quer dizer por exemplo que não existe e aqui faz a integração passando para para a Câmara enfim acho muito interessante acho muito bem feito e por isso queria pedir que transmitisse isso ao José António e mais uma vez a minha satisfação pelo excelente profissional que aqui está embora estranhe que não tivesse sido feito por jurista porque a Câmara parece-me que tem jurista agora relativamente ao assunto em si à matéria em si da contratação acho já falamos sobre isso que é uma é um protocolo que foi feito também fiquei satisfeito com essa questão porque eu por acaso quando vi isto assim mas ainda falta outro ainda falta outro mas não ficou resolvida a questão embora que depois naquelas contrapartidas mantém-se mantém proporcionalmente então há um ajustamento relativamente a isso sim senhor e a por então votação quem vota contra quem se abstém é aprovado por unanimidade em relação aos pontos para conhecimento o ponto para conhecimento gostava de dar a conhecer aos senhores vereadores que neste momento encontramos a abrir o acesso um novo acesso ao pavilhão multiusos em Arcusa das Maias uma situação já prevista há bastante tempo que neste momento está a ser executado por administração direta também estamos a fazer um alargamento na estrada da Bezarreira acesso à capela também por administração direta neste momento também encontramos a fazer uma substituição de uma conduta de saneamento já que tem dado muitos problemas aquelas lojas principalmente nas caves aqui num prédio no sentido ascendente na avenida Arbério Maia estamos a fazer uma substituição de uma conduta de saneamento continuamos também a fazer limpeza na praia fluvial de Sejães e também isto numa obra que foi subempreitada uma obra entrega uma empresa externa para o isso tem a ver com a requalificação como sabem aqui da nossa zona urbana que está a decorrer de uma forma normal e são as obras que neste momento se encontram em execução e a pôr então só a explicação agora a minuta quem vota contra a peça que está aprovado tudo na unidade seja todos a continuação do resto do dia do resto do dia e o resto do dia